E testa aí Wesley, você pode estar fazendo para o Tiristor. Bom, um teste básico que você pode estar fazendo para o Tiristor, ver se ele está bom. Você pode megar ele, megar, você tem um megômetro, põe em escala de mil volts e mega ele. Se, e interessante pessoal, mega só o Tiristor, não mega ligado a Soft Starter, ligado o filtro, porque senão a medida não vai dar correta, principalmente quando está ligado o filtro. Você mega esse Tiristor na escala de mil volts e se a resistência, o nível de resistência dar na faixa em mega ohms, você pode considerar que o Tiristor está bom, tá? E também os gatilhos do Tiristor, aí você mede com a resistência. Vai dar, dependendo da marca, modelo do Tiristor, vai dar na faixa de 10 ohms, 15 ohms, 20 ohms. Se estiver em curto, está com problema o gate. Se estiver em OL, está com problema o gate aí do Tiristor, entendeu? Então existem esses dois testes aí que você tem que fazer, esses dois um interligado no outro para concluir se o Tiristor está bom e de uma maneira simples aí que você pode estar utilizando. Beleza, Wesley? Beleza, Wesley? É UM UDEO